Você já ouviu falar no filme Água Negra de 2005 com a Jennifer Connelly? E da história real da jovem Elisa Lennon que aconteceu lá em 2013? Geralmente a gente vê muito filmes que se inspiram em fatos para moldarem as suas histórias. Agora, não é tão comum a gente ver casos da vida real quase inexplicáveis que são muito, mas muito parecidos com histórias de filmes que foram lançados antes desses acontecimentos. As semelhanças do caso da Elisa com o filme Água Negra, lembrando, o caso da Elisa aconteceu oito anos após o filme americano, são tão grandes que causam até um frio na espinha de qualquer um. E aí, será que foi tudo uma grandissíssima coincidência? Ou tem muito mais coisa sinistra nessa história? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cútil, meus amigos. E hoje a gente vai falar de uma das teorias da conspiração mais famosas dos últimos anos e, por que não, uma das mais assustadoras também. Eu já trouxe de vários tipos aqui pro canal, algumas não fazem quase sentido nenhum, mas essa aqui tem tanta semelhança, o caso real, como eu disse antes, com o filme O Água Negra, de 2005, que é um negócio, assim, completamente assustador. E talvez você conheça O Água Negra, ele protagonizado pela Jennifer Connelly, ele é dirigido pelo Walter Salles, brasileiro, que também é diretor do Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, mas muita gente não sabe que, na verdade, esse filme de 2005, ele é um remake de um filme japonês de 2002, dirigido pelo Hideo Nakata, que também foi o responsável pelo chamado original japonês, lá de 1998. Eu vou te falar que eu gosto dos dois filmes, das duas versões do Água Negra, mas eu prefiro um pouco mais a versão japonesa, por considerar ela mais sombria. Você sabe que os japoneses conseguem fazer muito bem uma atmosfera caprichada de terror, né? Enfim, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.tegaemaya, pra mais novidades sobre cinema, série de TV, e sobre o canal também. Bem, pra eu comparar, pra gente adentrar a história real e a ficção, eu vou ter que falar alguns spoilers dos filmes Águas Negras, né? Nossa, tô falando tudo em plural, mas é isso mesmo. E aí, se você não quer saber nada, é melhor parar por aqui. Vamos focar um pouco mais na versão de 2005 americana, porque ela tem mais coincidências, ou seriam ligações com o caso da Elisa Land. No filme, a Dahlia Williams, feita pela Jennifer Connelly, acabou de se separar. Tá com a Cecília, a Ceci, que é a filhinha dela, e a separação dela tá sendo um processo bem desgastante. Ela tá ali na briga pela custódia da filha, teve que arrumar um novo emprego, teve que mudar pra um novo apartamento. E esse apartamento, digamos, que é um negócio meio esquisito. Ele tem infiltrações ali, tá meio velho, e aí começa a pingar umas águas escuras, um negócio estranho, sem contar que o prédio ali, desde o elevador, os corredores, o próprio apartamento, tá amaldiçoado ali? Será que tem uma assombração? Porque as coisas estão meio pesadas, estão meio estranhas, né? Tanto a Dahlia quanto a Ceci, presenciam algumas coisas ali, que aparentemente são sobrenaturais. E aí, já pulando mais pro final do filme, o grande mistério, é que uma garotinha, que tinha desaparecido naquele prédio, há um tempo atrás, acabou caindo na caixa d'água do prédio, e o corpo dela tava lá até hoje. Por isso que tava acontecendo, então, todas aquelas bizarrices, a água daquela cor, o cabelo no encanamento, etc. Recapitulando, hein? As duas versões do filme foram lançadas quando? A primeira, original, em 2002, a japonesa, e a americana, em 2005. Aí a gente vai pra oito anos depois, em 2013. A jovem canadense Elisa Lam, de apenas 21 anos, estudante da Universidade da Colômbia Britânica, ela decidiu viajar, fazer um mochilão sozinha, esparecer a cabeça, foi lá pros Estados Unidos, mais especificamente, na Califórnia, Los Angeles, e ela se hospedou num hotel chamado Cecil. No dia 31 de janeiro de 2013, que seria supostamente, o último dia da Elisa, no Hotel Cecil, foi também o último dia, que se teve notícias dela. Mais precisamente, o último dia, que ela foi vista. Porque, tem as filmagens do Hotel Cecil, e são famosíssimas, tem aí no YouTube, viralizou bastante, que é a Elisa dentro do elevador. Ela aperta vários botões, a porta do elevador fica abrindo, fechando, ela tá com um comportamento bem estranho, parece que ela tá com medo, ela dá umas olhadas lá pra fora, como se ela estivesse sendo perseguida por algo, ou por alguém, que não foi mostrado nas filmagens. e aí a galera teoriza que as filmagens foram editadas, que cortaram alguma coisa, e em alguns momentos dá pra ver que tem uns cortes mesmo. E aí a Elisa entra, sai do elevador, a porta abre, fecha, até que ela sai em um momento, e não é mais vista. Ela some definitivamente, e ela passou aí algumas semanas sumidas. Vamos então pra história triste, pra não dizer trágica, porque a Elisa foi encontrada no dia 19 de fevereiro de 2013, e da maneira mais sombria possível, porque olha só, os funcionários, e o pessoal que tava hospedado no Hotel Cecil, eles estavam reclamando do gosto da água. A água tava com um gosto estranho, azedo, o cheiro tava forte, a cor tava mais escurecida. Decidiram investigar ali a caixa d'água desse hotel. Quem é que tava lá dentro da caixa d'água? Na água, lá no fundo? Pois é, a Elisa. A caixa d'água tava fechada, com a porta de ferro e tal, e a Elisa tava lá sem roupa, suas roupas e objetos estavam flutuando na água, lembrando, tá? A Elisa tava com uma blusa vermelha. E aí já remete total à história, né, que foi contada anos antes no filme Água Negra, que a menininha caiu lá dentro da caixa d'água também. Pra você pode ser pouco, né, mas aqui a gente já tem várias coisas parecidas, né? A menina tava na caixa d'água, a água tava estranha, tava escura, o pessoal tava reclamando. Mas aí a gente tem muitas outras ligações, como por exemplo, alguns nomes de personagens, que eles colocaram no filme mais uma vez antes. A protagonista feita pela Jennifer Connelly, ela chama Dahlia. Quem tinha hospedado lá naquele hotel há muitas décadas antes? A conhecida como Dahlia Negra, a Elizabeth Short. A Elizabeth era uma atriz que foi assassinada lá na década de 40. O crime dela até hoje não tem solução. E aonde ela se hospedou alguns dias antes do seu assassinato? Lá no Hotel Cecil. Inclusive, este hotel aqui é considerado amaldiçoado, tá? Porque não só ela, mas alguns serial killers se hospedaram lá. Pessoas acabaram tirando a sua própria vida. Então o negócio assim deve ser pesado. Deve ser tenso, né? Essa história não sou eu que tô falando, não, tá? O hotel é famoso justamente por isso. Ele era muito glamuroso há décadas atrás. Talvez até por conta dessas histórias ele foi perdendo essa fama toda, obviamente, né? Se tornou um lugar muito mais simples e acessível. Agora, quem vai ter coragem de ficar se hospedando lá, né? E lembrando que a filha da Dália é a Ceci, a Cecília, que lembra muito Hotel Cecil. Tá certo que tanto o nome da Dália quanto o nome da Cecília, com certeza eles pegaram aí o filme por conta da mitologia do hotel, né? Ou talvez seja só coincidência? Acho difícil. Agora é o seguinte, as cenas reais ali da Elisa no elevador, um negócio completamente estranho, tem muita ligação também com os filmes. Porque nas duas versões tem cenas com elevadores, né? Elevador ali dando pau, parece ter alguma coisa acontecendo, coisas estranhas, presenças ali inexplicáveis. E agora talvez também uma das comparações mais assustadoras. Lembrando, a Elisa tava vestindo um casaco vermelho, dá pra ver nas gravações. As duas meninas que caíram, né, anos antes lá na caixa d'água, adivinha com que cor elas estavam? A da versão de 2005 tava toda vestida de vermelho, com uma bolsinha vermelha, e a da versão japonesa tava com uma bolsa vermelha que ela amava. Então as mesmas cores aí nas três versões, incluindo na real. Foi-se especulado muito que a Elisa, na verdade, foi assassinada e jogada lá, talvez por algum funcionário, inclusive eles editaram ali a gravação e tal. Só que isso não foi comprovado pela polícia, porque a Elisa não tinha nenhum sinal de agressão ou de qualquer outro tipo de ataque, né, ela parecia ter ido por conta própria. Então eles concluíram a polícia que foi um afogamento acidental, né, talvez ela foi lá e acabou caindo. Só que tem outros problemas. Porque ela tava sem roupa, a porta lá da caixa d'água tava fechada, né, tinha uma distância ali considerável entre o nível da água e a tampa. Como é que ela ia pular e puxar? Talvez fosse possível, mas era bem difícil. Bem, a segunda hipótese é que ela mesmo fez isso, porque os pais dela confirmaram que ela tinha bipolaridade e depressão. Só que eles falaram que ela nunca tinha tentado nada, o caso dela não era grave, era controlado, ela tomava medicação, tanto é que eles deixaram ela viajar sozinha e nunca imaginavam que isso poderia acontecer. Agora, a terceira teoria, e também acreditada aí por muita gente mundo afora na internet, é que se trata de uma maldição do Hotel Cecil, né? A gente sabe da carga da galera que já frequentou lá, e isso tá no histórico do hotel, não é conspiração nem nada do tipo. Isso pode ter influenciado a cabeça fragilizada da Elisa a cometer isso, a chegar, né, a cair lá na caixa d'água. Ou teria uma outra quarta hipótese, né? O que você acha dessa história? Já conhecia? Qual dessas três versões faz mais sentido pra você? Você sabe de alguma outra informação sobre esse caso que eu acabei não citando aqui? Deixa nos comentários, e também deixe outras sugestões de teorias aterrorizantes, e que estejam ligadas a filmes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like que ajuda bastante o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!